Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e estão bem-vindo no meu episódio de DripCraft Nossa linda mais na série de Minecraft com mods do Minecraft.6 Com os nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso Calma aí, 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 calma aí Relético, oi, ó chega bem perto de mim e fala bem assim, ó YouTube Brasil, vai, pode falar YouTube Brasil E no vídeo de hoje, minha gente linda, nós vamos finalmente fazer as eleições de DripCraft Porque eu tô enunciando a vida, eu tô enunciando a vida, eu vi você falar comigo na intro Galera, deixa o like no vídeo Hoje eu estou de volta com os dois vídeos por dia aqui de DripCraft Eu quiser a gente se unir pra fazer uma trollagem com a galera, Deletinho Rapaz do céu, que trollagem é essa aí Então, mano, então, eu tenho uma ideia bem boa, mas só vai rolar se o pessoal deixar muito gostei nesse vídeo Então, aproveita que o Deletinho tá aqui e falou, deixa o gostei, né Deletinho? Deixa o like aí, gente, eu quero fazer um vídeo com a LG, vamos ganhar mais LG daí Vai ser top, né? Então, galera, deixa o like aí, que provavelmente ainda hoje ou amanhã já sai o vídeo com o Deletinho, fechou? Agora eu vou lá fazer aí, tá bom? Valeu, valeu, LG Oi, vem cá Oi Eu tô tentando fazer uma farm de mano aqui do Botânia, tá ligado? Sim, sim Tá vendo essa flor aqui? Essa rosa? É Chega perto dela Tô perto, ela é rosa Peraí, peraí Peraí, peraí A flor chupou Tu roubou minha XP, Zé? É Não, tá suave, tá suave, assim que é bom, assim que é bom Peraí, você não conhece alguma farm de XP não que a gente pode fazer que fica dropando XP aqui em nós não? Que dropa XP? É, tem essa aqui, ó Cara, eu acho que essa é melhor, sinceridade, porque você quer melhor E o truque nem é da crítica, é bater rápido mesmo Só que tem que ficar clicando, né, velho? Ah, é Deixa eu pensar Ó, Adlete, dá pra você fazer uma mob farm de qualquer mob e você colocar um, o, 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 a pressure plate de player kill do Dark Utility que é azul Ela faz contar com o player de player, então dropa XP É a Player do Armaged Threat e do Armaged Threat, essa é mesmo, Adlete, essa é boa E no vídeo de hoje, mas gente linda, como eu tava falando agora há pouco, nós vamos trabalhar na reforma da cidade Vai ser um bagulho muito top e legal, porque eu quero fazer as eleições na cidade, eu quero deixar a cidade tonight Então, eu quero trabalhar nela agora, pegar, pegar o bagulho de verdade e fazer. Então, eu vou ver se vocês animam comigo. Juntos eles projetam e o passo essencial para ele foi basicamente conseguir minérios, por causa que eu vou precisar para trabalhar no futuro. Então, para você que não viu o meu vídeo sobre mineradora, você não sabe que está perdendo, foi da hora. Porém, hoje está na hora de mostrar os resultados. Então, o Alquinho está aqui, ele sempre pegou minério comigo, então vou mostrar. Mas antes, aquele bagulho que falei com o internet ali foi legal. Se tiver muito gostei desse vídeo, eu trago um vídeo ainda hoje ou amanhã com ele fazendo uma trulade com o geral do servidor e vai ser top. Então, deixa o gostei aí, se inscreve no canal e bora bater 30 mil gostei desse vídeo, fechou? Casquinho! LG! Lembra quando nós estávamos na escassez de minério, nós tínhamos que pegar do Dunham? Aham. Sobe aqui. Tem que ser na pilaça direitinho? É, para mim, vai ter que entrar aqui nessa área. Tá. Não consigo, LG. Eu tenho que subir aqui. Tá, é o desafio. Tá, tá. Eu tenho que aprender o... Não, pode, pode botar uns blocos, depois nós tira. Mano, esse negócio é muito agressivo. Peraí, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Não vou conseguir, vou colocar os blocos. Tá bom. Põe os blocos, depois, depois nós tira. Pronto. Ó, aqui ó, vem aqui nesse bloco aqui e clica com o direito. Hum, caraca! Então, é, eu só mineirei minérios, eu não peguei pedras ainda, tá bom? Mas, abre essa creche aqui ó, essa primeira, aqui ó. Ah, calma aí, eu falei errado, desculpa, abre a segunda. Meu Deus! Ai, calma aí, errei de novo, a terceira. Enfim, Alquinho, vai até essa daqui, olha, tudo cheia. E depois, tenho todas, todas sem minérios, só que o modinho foi distribuindo, então tem mais umas duas crates de minérios. Caralho! É que você queria que eu confirmei errado aqui. Caralho! Mano! Você mandou muito bem. Não acabou, Alquinho, não acabou. Esse é os minérios, eu vou atrás de duplicar eles e triplicar. Agora vem a parte legal. Então, é, vem, vem, segue aqui, vem pra cá. Essa área que a gente pegou os minérios é uma área de 100%, Alquinho. E eu, no começo, tava quebrando tudo, como você pode ver aqui, e ó, é da bad rock até outra bad rock. Mas eu quebrei só os minérios, os blocos de construção ainda não. Então, já entendeu a brincadeira, né? Sim, sim. 100% de bloco, é o que nunca vai faltar nada pra construir. Caraca, mano. E o que é esse lugar? A gente tá no overworld normal ou a gente tá em outro lugar? Essa aqui é a mining dimension, uma dimensão literalmente pra minerar. Ela vai do altura mínima até a altura máxima do Minecraft, só lotada de pedra, minério e recursos e terra. Uau. Caraca, ele tem. É, é da hora, né? Eu tinha meio pra você ver isso, porque eu sabia que você ia gostar. Mas ainda não tá pronto, porque tem que cuidar desses minérios ainda. Então, na hora que tiver certo, eu te aviso. Tá, beleza. LG? Oi! Qual é a boa do latim? LG, a boa é que eu tô criando uma nova farm de mana que usa XP e eu preciso da sua ajuda, véi. Ah, você gostou da minha ideia? Gostei e eu preciso testá-la. Ah. Então, eu preciso que você me faça um spawner. Quanto que custa? Quanto é? Que que eu preciso fazer? Depende, você quer um spawner só o spawner? Você quer as ferramentas pra usar ele? Você quer um spawner normal ou tunado? São muitas informações. Caraca, mas existe tanta variação assim, véi? Qual? Tá, vamos resumir pra você. Vamos resumir pra você dos amigos, dos amigos. Você quer um spawner normal ou um spawner tunadão? Cara, então, como eu vou fazer uma farm que vai ficar FK, eu não vou arriscar e eu vou fazer um spawn normal. Normal? Tá bom. É, se eu ver que tá, que o servidor tá mantendo, eu tento arriscar num spawner boladão, véi. Fechou, ó. Normalmente, eu tô vendendo esse spawner normal por uns 70 conto, porque tem essa ferramenta básica. Então, que tal cinquentinha? Ô, louco, cinquentinha? Por quê? Desconto aí de broad? É, porque eu sei que você vai me chamar pra fazer com você, nós é amigo, então vai ficar legal. Ah, então bora então, LG. Então, como que faz o spawner? Primeiro paga. Pagar? Quanto que é cinquentinha, né? 50. Vou pagando. Ô, Chico, você já tá me dando tiro. Ah, é por diversão isso daí. Tiro de feijão aí, ó. Paga, 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 paga. LG, então, você que gosta de ficar ali na wiki do Minecraft, você sabe algum mob que drope mais XP do que outro? Eu testei com zumbi e zumbi tá descartado. Não sei porquê, mas zumbi não tá droppando XP. O mob que dá mais XP em Der Dragon, né? Não, essa aí é óbvio, né, LG? Mas tem que ser um mob que a gente consegue fazer a farm. Dá pra fazer de Piglin Brute, Piglin Brute da Mundo XP. Verdade, Piglin Brute. Tá, a gente teria que ir pro Nether, então, né, LG? É, não, mas não é a primeira parte, não. A primeira parte é a gente fazer o seu spawner. Fazer o spawner, então bora. Ó, galera, eu já fiz um bilhão de spawner essa semana, então eu não vou mostrar fazendo. Quem quiser ver mais, passa lá no canal do Deletinho, que tá aqui na descrição, fechou? Aí, galera, é o seguinte, só pra atualizar vocês aqui, já fiz toda a parte da encomenda pro Deletinho. Já fiz o spawner, a varinha, o catalisador de alma. Agora só falta ele chegar até aqui, que ele tá lojão pra gente fazer o ritualzinho aqui. Daqui a parte eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Porque essa parte é achando isso da hora. Enfim, vamos esperar o Deletinho chegar. Beleza, LG, tamo aí. Quem é a vida sempre aparece, né, Deletinho? Ó, seguinte, pra gente fazer o ritual agora, a gente vai precisar de duas coisas. Uma é a areia da alma, dessa daqui, ó, por exemplo. Vamos colocar ela aqui, junto com aquele seu catalisador de almas, que tá aqui. E você vai fazer o seguinte, olha, na hora que você colocar o mob aqui em cima, você vai clicar com direito nesse daqui, tá bom? Ou nas bordinhas dele. Eu não entendi muito bem, não. Tem que colocar o Piglin Brush aqui e clicar nele, no negócio. Não, pera aí, ó, calma aí, deixa eu pegar minha varinha aqui. Vamos fazer juntos, fica mais fácil, né? Ó, fica um pouquinho longe do bloco, obviamente, pra você não ficar em cima, né? E você vai spawnar o Piglin Brush aqui em cima, aqui em cima. Dá pra você clicar numa dessas bordinhas pretas, tá bom? E daí eu ativo o ritual, vai lá. Ó, se der, se ficar azul, deu certo. Meu Deus, ele tá sendo... Nem ferrando! Deu certo de primeira? Nem ferrando, deu! Caraca, eu tô me cagando, deletinho. Tá, agora a gente volta pra base só. Ó, deletinho. E aqui eu vou te dar seis upgrades que eu tenho sobrando, mas não sei se vai querer usar pra alguma coisa, mas agora vamos pra prova real. Bota teu spawner aí. Tá, esses upgrades eu já posso... Pode pôr, clica com a varinha aí, ó. Joga a alma no meio e tá com os upgrades se quiser. Assim mesmo? Já tá pegando aqui, ó. Beleza, funcionou, LG. Vamos ver se vai nascer. É, óbvio que ele vai demorar um pouquinho, porque ele não tá mais sumado, mas é bom pegar. Vamos ver. Uhul! Nossa, são doida, velho. Caraca, LG, cinquentinha pro spawner, mas roubado, hein? Ó, valeu a pena, né? Ele vai pegar pra sempre, mas deletinho. Agora manda um papo real mesmo. Espero que tenham gostado, cara. Mano, eu gostei demais. Vou conseguir agora fazer minha farm de XP e transformar XP em mana, LG. E eu tô louco pra testar isso aqui, então valeu, velho. Eu vou lá rapidinho. É nóis, se quiser mais spawner, só falar, tá? Tamo junto, LG. Beleza, agora que a gente dá muito deletinho. Ficou tudo muito da hora, até porque fizemos uma venda. E Lajota está ficando com pouco dinheiro. Se bem que eu tenho que dizer 50, né? Então, não. Agora é o seguinte. Tava pensando aqui. Vamos lá pra cidade. Olha que fofo, mas ele é uma adudecida. Por caso que eu quero triplicar meus minérios, então vamos negociar com o Bruninho. Aí, galera. Seguinte, mano. Chamei o Kotox porque eu quero esquentar todos os minérios da minha mineradora, que são mais de 7 crates na loja dele, porque a loja dele triplica minérios. Então, eu pensei. Pô, eu sei que eu tenho muito minério, mas se triplicar ia ser melhor. Vou ver se o Bruninho faz um desconto. Daí eu conversei com ele antes de gravação. Ele falou assim, ó. Que que eu falei que eu tô na minha loja? Daí eu falei, ah, pode ser, né? Eu posso falar que eu tava trabalhando. Daí eu falei, cara, faz a melhor atuação do que você estivesse trabalhando pra gente ver como que fica. Daí o Bruninho não sabe que eu vou poder durar que ele tá voando. Vamos ver no que vai dar. Uá, Kotox, Kotox. Caralho, tô querendo me assaltar, velho. Tá me acertando, cê sabe, né? Sim. Caraca! Ô, tira mais um pouco. Eu vou morrer, esses bichos devolvem o dano. E aí, Kotox, qual é a boca? O que você tá fazendo aí? Eu tô dando pegadinho nas minhas máquinas, velho, pro povo começar a usar mais. Ficar mais rápido. Hum, hum. É, então, eu vim aqui exatamente por esse motivo. Digamos que eu tenho muitos, muitos minérios pra esquentar. Ô, então, um dólar é stack. É, então, o problema é que se eu for esquentar tudo o que eu tenho, vou ter que pegar todo o meu dinheiro, todo o seu dinheiro, todo o dinheiro de outra pessoa e do banco, entendeu? Então... Caralho, mas aí cê quer interditar a minha loja por quantos dias, mano? Acho que vai um mês. Então, Kotox, eu queria ver se você tá disposto a fazer um negócio interessante, assim. Que tal... Bom, quer comprar minha loja? Que não. Tu libera o uso por um dia. Tipo assim, eu pago um valor e eu posso dar por um dia à vontade. Um dia da vida real? É, né? Um dia do maio, ele tá louco? Ah, não sei, vai que... Não, um dia da vida real, Kotox. Só de curiosidade, quantos stacks? Eu acho que é 7 crates dessa maior. Ah, então, já vou deixar bem claro. Tá bugado uma parada de compatibilidade que eu já inclusive reportei pra eles arrumarem. E tem alguns meninos que não tá multiplicando. Eu não sei se eles já ajeitaram isso, véi. Mas tipo... Que era pra tá multiplicando, entendeu? Eles vão travar daí na hora? Eles não vão entrar. Tipo, eles vão ficar dentro do baú ou eles vão parar na primeira máquina? É, eu não sei. Deixa eu colocar uma coisa aleatória aqui. Coloca a enderpeu. Ó, nem entra. Ah, menos mal. Deus que não entrar, é só eu pular então, véi. Isso, isso. Exatamente. Ah, contanto que eles não travam, porque ainda não vou saber o que fazer, é tudo certo. Aliás, é... Ah, pode falar. Oi. Não, ia perguntar se a energia da loja tá funcionando por causa que... Ah, a energia tá vindo lá da minha base, véi. Tem reator abaixando. Ah, não, tá, tá, tá. Então, então, então fechou. Então... E aí, qual é a sua precinha? Sem conta. 25. Vai morrer? Não, mas aí você abaixou demais, véi. 30, 30, 30, 30, 30, 30 dos amigos. Meio termo, 75. Meio termo é 40 que eu toque. Na minha cabeça é, eu sei fazer como. É 40, meu termo, Zé? Você não fez matemática, não? Ah, 50. 49. 50, véi. Pelo amor de Deus, eu já dou diminuindo a metade, mano. 49. 49, se você é meu amigo, senão você não odeia mais que tudo. Tá, 49,9. Não tem centavos, então fechou em 49. Continua sendo 9, ué. Espadado. Ah, não, vai logo. Ah, tu não morre pra nada. Não, 49, 49, você aceitou. Não, qual é, mano? Ó, Kotox, eu tenho aqui a nota de 50, mas você é muito amigo e aceitou 49, tá ligado, Kotox? Ó, então eu sei. Você vai multiplicar todas as suas stack menos uma, só porque você não quer pagar 50. Você não vai me dar 49 nota de um real, não, né? É muita falta do que fazer. Kotox, entregadinha minha. Ah, não, velho. Opa, pegamos de volta aqui, Kotox, calma aí. Maldito, você ativou a mochilinha, né? Tá, então o uso tá liberado, né? Tá faltando uma, véi. Você deu 48. Eu dei 49. 48, véi. Até ali, não, eu dei 49. Eu ali não, é mochila. Tá bom, meu Deus, mendigo. Não, tá, então eu posso usar por um jeito da vida real, né? Tá, vai, vai lá. Ninguém tá vindo aqui porque aparentemente o metrô não tá mais chegando aqui, tá ligado? Tão fazendo reforma. Vai, vai, vai ter uma reforma que vai todo mundo vim pra cá por bem ou por mal, Kotox. Exato, exato. Mas então eu vou sair da minha loja que eu vou usar, fazendo favor? Sua loja. Eu vou sair pela, pela, pela saída de funcionário, rapaz. Tá bom, eu também. Agora que eu faço parte daqui, eu comprei 50% da loja, né? Falou. É, o Bruninho, a tua ação está que tá, né? Vocês viram? Gente, seguinte. Então agora que eu já fechou com ele aqui, ó. Eu vou ver pra mais tarde trazer meus minérios aqui e triplicar, por causa que agora eu não tenho por que fazer isso. Vamos chegar pro próximo episódio. E eu tenho que trabalhar urgente na ajuda da reforma da cidade, por causa que eu e o Alquim vai pegar a presidência da cidade pra assumir as coisas. E eu quero que tenha umas eleições aqui na cidade. Eu acho que vai ser uma coisa bem legal. Porém, pra ter eleições e outras coisas desse tipo, nós precisamos urgentemente fazer algumas coisas, como a loja de carros, uma prefeitura, muito importante, uma prefeitura e a reformar a cidade. Por que alguém vai querer ser prefeito de uma cidade que tá toda bagunçada? Então eu vou começar a trabalhar nisso urgente. Porém, parece que o Carlinho quer falar com a gente. Então vamos lá falar com o Carlinho. Hoje é o seguinte, velho. Fiquei sabendo que eu sei que tá organizando aqui a cidade. E aí, Carlinho? Bom, eu tô dando mais cuidado aqui da cidade sim. Por quê? Então, eu tô com um projetinho muito top de abrir um parque aqui do lado da cidade, velho. O que você acha? Um parque de diversão ou o quê? Então, um parque de diversão. Vai ter roda gigante, montanha-russa. Vai ter carrinho de comida? Vai, vai ter tudo, velho. Cara, eu apoio onde você quer fazer, onde você quer fazer. Então, eu tava dando uma olhada aqui. Você consegue voar também, Gê? Ih, não conseguiu não, Carlinho. Eita, lá. Vamos a pé, então. Vamos a pé aqui, ó. Então, atrás do meu banco ali tem um bioma muito top. Sim. Porém, é um bioma meio dark, meio sombrio, tá ligado? É meio escurão? É, quer ver? Tá aqui atrás do banco. Aqui, ó. Nossa, ele é meio escuro mesmo, né, cara? Acho que não é legal, não, Carlinho. É, o bom é que ele é plano, sabe? É. Aí, atrás do spawn ali, ó, do castelão do Elcor, tem um bioma muito top. Hum, vamos lá ver, pera aí. Então, gente, aí eu encontrei esse outro bioma aqui do lado, ó, que é muito bom pra fazer um parquezinho, velho. O que você acha? Ah, você tá falando aqui embaixo que nessa área é mais limpa? Sim, sim. Vamos pular lá e ver, vai. Vamos lá, vamos lá. Ah, eu vou até mostrar pra você a roda gigante, cara, você quer ver? Opa, eu quero sim, Carlinho. Vai fazer onde? Então, vou fazer aqui no meio, ó, que vai ser o primeiro brinquedo, então acho que é melhor ficar no meio, sabe? Ah, então você quer pegar toda essa área aqui pra você pra fazer o parque? É, toda essa área aqui, ó, o pessoal pode construir daí, tipo, as montanhas russa em cima da montanha, tá ligado? Cara, eu apoio totalmente sua ideia, cara. O que você precisar de ajuda, pode contar comigo, Carlinho. Eu apoio demais esse projeto. Então, já vou fazer agora, ó. Já até armei aqui os canhãozinhos pra poder construir automaticamente. Carlinho, manda a bala e o que precisar pode contar comigo, tá bom? Beleza, ó, se você quiser construir um brinquedo aqui também, ô, LG, pode ficar à vontade. Ô, ô, eu animo, hein, eu animo, ainda mais porque tem esse crate aqui, dá pra fazer as máquinas de verdade, né? Aham, fazer carrossel, montanha-russa, fala um outro brinquedo da hora aí também. Deixa eu ver, dá pra fazer com a gente bate-bate, aquela torre que sobe e desce com tudo. Nossa, verdade, velho, um barco do pirata que, tipo, fica aquela gangorra gigante, sabe? Dá? Dá, dá pra fazer, velho. Dá de fazer, tipo, montanha-russa isso aqui com o looping que funciona? Nossa, acho que dá, velho. Se pegar pra fazer, acho que dá certo. Esse aí eu animo, hein, Carlinho? Então, eu vou fazer a roda gigante aqui, aí depois eu mostro pra você ela funcionando de verdade. Tá, fechou, ó, Carlinho, também se quiser, dá de a gente fazer uma rua descendo de lá pra cá também, né? Tipo, uma estrada aqui em volta da montanha, assim, descendo. É verdade, uma coisa que eu pensei em fazer é um bondinho de trem, tá ligado? Que tem, igual tem lá no Rio de Janeiro. Eu gosto, tipo, dá pra ter uma estrada pra quem quiser de carro e, tipo, dá pra ter um bondinho, né? Tipo, teleférico, né? Que fala, né? É, teleférico, né? Ia ser legal, velho. Cara, eu animo, hein, Carlinho. Então, ó, vou deixar você trabalhar aí, mas o que precisar pode contar comigo, apoia demais o seu projeto, tá bom? Beleza, LG. Valeu, velho. É nóis. Ô, me dá um pouco de marro, só aquele carro direito várias vezes. Tá bom, pera aí. Tem marro aí, velho. Aí, ó, toma aí. Tamo junto, toma bala aí pra você, vai. O Carlinho é um fofo, né? Por causa que é o seguinte, esse take aqui do Carlinho a gente gravou ontem de noitezinha, entendeu? Que ele pediu pra gravar comigo, por causa que eu tô aqui dentro da cidade. Só que, já passou um dia, então vamos ver como que ficou a montanha-russa dele. É roda gigante. Que da hora. Nem ferrando. Dá de andar lá, será? Vamos ver. Ó, tem uma alavanca ali, será que é nela? Ah, gente, eu sei que essa montanha, essa roda gigante gira, mas eu não sei como que liga ela. Então vamos ter que esperar pra andar junto com o Carlinho, mas que ficou da hora, ficou. Bom, chamei o Alquim agora pra vir na cidade, pra gente conversar com ele. E, ó, arruma esse buraco aqui um tempo atrás. Vamos perguntar pra ele aonde a gente pode fazer a prefeitura, porque eu quero fazer eleições. Vamos passar essa ideia pra ele, vamos ver o que ele acha. Eu, 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 eu. Ó, Alquim, seguinte, mano, eu tô pensando aqui, seriamente, em que a gente lançaram uma prefeitura aqui da cidade, pra gente poder fazer as eleições. O que você acha? Onde a gente poderia fazer? Tava precisando fazer algum lugar alto e mais pra trás. Uma prefeitura, eu acho excelente a ideia. Lugar alto e mais pra trás, LG. É, ó, eu tava pensando bem pra lá, por causa que daí ia fazer a galera usar aquela parte da cidade também. Tá ligado? Tipo, ó, bem pra cá. Ó, eu tava pensando, tipo, no topo dali, ó, que tu acha. Tipo, mais pra trás, obviamente, mas... Eu tenho um plano, eu tenho um plano. Aperta J. J. Isso. Tá vendo essa rua nova que eu fiz? Sei, sei. Tem a curva do S. Se ela for direto pra baixo, ela vai acabar, certo? Vai acabar a montanha, beleza? Faz o seguinte, do final dela, conta um, dois, três chunks. Tá, tô vendo. Se a gente pegar e fizer o seguinte, ó, puxa essa rua nova que eu fiz até lá embaixo. Puxa aquela outra que passa em frente à loja da IU até lá embaixo. E ali na terceira ou quarta chunk, a gente faz uma rua perpendicular que vai pra direção daquela área grandona ali pra gente... que a gente tem pra construir, tá ligado? Ah, então você disse, tipo, fazer uma rua, mas a rua vai ficar... vai ficar... vai subir ou vai descer? Não sei, a gente tem que dar uma olhada no relevo. Aí a gente podia colocar a prefeitura já pra aquela área mais à esquerda pra puxar as construções pra lá também. Tava pensando aqui? É, eu não sei exatamente em que lugar, mas puxar pra esse lado daqui, entendeu? Pra eu já começar a desenvolver essa área. Eu acho que aqui é muito baixo, muito profundo. O que você acha? Tipo, naquele... ó, vou dar dois tiros, ó. Ali, ó, tá vendo? Tô tirando ali, ó. Aham. Ou ali, ó. Isso, ali, parece ser legal. Vamos olhar ali, vamos olhar ali. É o Quinho, é aqui, é aqui. É o local alto e se tirar essas árvores aqui, ó, dá pra ver a cidade. Nossa, é aqui, é o Quinho. Mano, é perfeito. E tá pertinho ali, ó. Já dá pra ver uma lojinha daqui, ó. Uhum, uhum. Tá, é o Quinho. Fechou. Então, fechou, ó. Aqui vai ser a prefeitura, vamos levantar ela e depois eleições. O que tu acha? Concordo. Eleições. Isso aí, a gente vai ter... Eleições. É, é, é. Bora arrumar, então. Então, é aqui, ó. Projeto iniciado, então. É o Quinho, lajota, aperto de mão, prefeitura, cidade, né? É nóis, aperto de mão. Agora, ó, Alquinho, tu já viu que tem uma montanha, uma roda gigante? Uma roda gigante? Ó, Alquinho, eu não vou explicar muito pra você, tá bom? Mas eu não sei você, mas eu já vi muito filme de carro japonês e... Onde tem a roda gigante lá embaixo? Tem um precipício. Eu vou fazer uma estrada em volta do precipício pra eu e a Sam fazer drift. Fique com essa informação inútil na sua cabeça. Adeus, Alquinho. Adeus. Adeus. Pronto, eu adoro passar informação inútil. Mas, galera, esse foi o vídeo. Agora eu vou começar a trabalhar pra fazer a prefeitura, reformar a cidade, e vou mostrar um projeto incrível aqui. Mas isso vai ficar pra outro episódio, porque agora tem que projetar isso pra começar a fazer e tudo mais. Então, se você quer ver isso quanto antes, deixa um gostei no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, que é muito importante pra receber todos os vídeos do Mano La Jota. E aqui na sua tela tá aparecendo dois vídeos. Um é um vídeo de TripCraft e o outro é a playlist completa pra ver tudo. Então, clica aí e passa lá. E é isso, é nóis. Falou. Falou.